E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomba, aqui no canal Tresus, hoje foi mais um vídeo. Tá chegando agora, não deixa de se inscrever e a galera que já nos conhece, bem-vindo de volta. É muito legal saber que vocês voltaram aqui pra assistir a gente. Galera, seguinte. Hoje eu vou falar de regras de um joguinho que eu comprei, dei de presente já pra minha filhada, mas eu gravei as regras dele, joguei ele, gostei demais, que é o Graffiti Superstar. Comprei lá na Bravo Jogos, num precinho barbada no All Friday. Aproveitei, já comprei o presente antecipado pra minha sobrinha ali. E jogamos agora no Natal com ela, que é o Graffiti Superstar. Como eu falei, um jogo infantil de 2 a 6 jogadores, tabuleiro modular, onde o tabuleiro vai mudar toda a partida, nós temos que coletar as nossas estrelas. Só que pra isso a gravidade muda, ela é sempre em direção aos nossos pés. Então rotacionar o bonequinho vai fazer ele cair pra um lado, o tabuleiro é contínuo, o contínuo no lado sai do outro. E é muito divertido, é só baixar a carta. Minha filhada tem 8 anos, adorou o jogo, ensina muito essa questão de tu planejar, jogadas futuras ali, jogamos, e dá pra jogar adulto com criança, misturando. Muito bacana, e até 6 pessoas, o que é legal, né? É um jogo aí com 6 pessoas, às vezes falta um jogo bacana que comporta na gente, e rode num tempo bacana. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá conhecer as regras do Superstar, o Graffiti Superstar. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pras regras do Graffiti, né? Superstar, um joguinho aí infantil muito divertido, de 2 a 6 jogadores. Galera, deixei o setup aqui semi-pronto, vou terminar ele e explicar tudo pra vocês. Primeiro, tabuleiro, tá? O jogo vem com 6 peças de tabuleiro, ele é modular, frente e verso. Tu vai escolher as peças de acordo com a quantidade de jogadores. Dois jogadores tu usa só 2, de 3 a 4, aqui eu tô simulando pra 3, tu usa 4 peças, e 5 ou 6 tu vai usar daí as 6 peças. Tu coloca elas da maneira que tu quiser, do lado que tu quiser, isso não importa, e junta elas. O que mais tu vai botar? Tu vai pegar esse tokenzinho, que é o token de porta aberta, e vai colocar num dos ícones de porta aqui do tabuleiro. Aí tu vai deixar essas fichinhas aqui, que são as fichas de rejogada, perto do tabuleiro aqui, pra todos terem alcance. E aqui nesse saquinho, tu vai estar com todas as estrelas. O que que tu vai fazer com essas estrelas? Tu vai sorteando elas aleatoriamente, vai colocando nesses ícones de estrela aqui, sempre onde vier o ícone, e nos ícones também de ficha de rejogada. E tu vai preencher isso no tabuleiro todo, ou seja, em todas as estrelas e todos esses símbolos que tem no tabuleiro. Vou fazer aqui então pra vocês. Muito bem, aí tá sim o tabuleiro configurado, pessoal. O que mais que a gente vai fazer? Os jogadores, eles vão receber um deck, todo igual, com 5 cartas, e vão deixar escondido aqui, obviamente, as cartas, essa sua mão. Vão ganhar uma carta de personagem da sua cor e o marcadorzinho de personagem. E também a gente vai escolher o primeiro jogador aleatoriamente. Esse cara aqui vai ser o primeiro jogador, ele vai ficar com a carta de primeiro jogador. E aí estão prontinhos pra começar. Pessoal, qual a ideia do jogo? A ideia do jogo é coletar a maior quantidade de estrelas. E também as fichas de rejogada também dão um ponto, mas principalmente as estrelas. Quanto mais ficha de estrela tiver, mais pontos tu vai ter no final. E o jogo tem um conceito bem interessante, que é da gravidade. Que é bem importante a gente falar ali aqui no início. A gravidade, pessoal, tá sempre funcionando de acordo com a posição do boneco. Então, vamos dizer que esse bonequinho esteja aqui. Então, a gravidade está empurrando ele pra baixo. O lado direito dele é pra cá, o lado esquerdo dele é pra cá e pra cima. E se ele estiver assim, por exemplo, bom, a gravidade vai estar empurrando ele pra lá. E aí já mudou tudo, né? Pra cima e pra cá, né? Aqui é o lado direito dele, lado esquerdo e assim por diante. E aqui, pra baixo, né? Direita, esquerda e pra cima. Então, esse conceito de gravidade é bem importante no jogo, tá? Muito bem, aí os jogadores vão ir se alternando na sua vez, fazendo algumas... Na verdade, colocando o seu personagem no tabuleiro se ele não tiver, fazendo uma ação. E, se possível, jogando uma ficha de rejogada se ele estiver na jogada. E os jogadores vão se alternando assim até que chega na fase que termina o jogo e a gente faz a pontuação. E agora eu vou explicar cada uma dessas fases pra vocês. Pessoal, a primeira coisa que o jogador faz no seu turno, que é obrigatório, é colocar o seu Superstar no tabuleiro. Se ele já tiver, obviamente ele pula essa parte, mas é obrigado. Então, onde é que tu vai colocar? Tu vai colocar na porta. Então, por exemplo, aqui está a porta. A gente tem que colocar o nosso bonequinho na porta, na posição da porta. Então, eu sou obrigado a colocar ele assim, como ele estiver assim, pé na porta. Não posso colocar assim, assim ou assim. Tem que colocar ele assim. O que tu faz com o marcador de porta aberta? Tu passa pra próxima porta no sentido horário. Se essa porta já estivesse ocupada por um outro personagem, tu pula ela. Então, tava aqui, pula ela, vem pra essa. Então, tu vai nesse sentido sempre trocando a porta. Se no raro caso de todas as portas estarem ocupadas quando tu vai colocar, tu simplesmente bota teu personagem e deixa o marcador ali. Mas isso é muito raro de acontecer. Depois disso, pessoal, o jogador vai realizar uma ação que também é uma ação obrigatória. Existem três ações que ele pode fazer nesse momento. A primeira ação é recolher as cartas que ele tenha baixado. Se o jogador não tiver baixado todas as cartas, vamos dizer que ele está com algumas cartas, porque a gente vai baixando as cartas na nossa frente. A ação que tu pode fazer é simplesmente recolher todas elas pra tua mão. E pronto. Essa é a tua ação da rodada. Então, a primeira seria recolher as cartas que estão à sua frente. Primeira opção. Segunda opção, pessoal, é jogar um movimento simples. O que é um movimento simples? É tu baixar a carta virada para baixo. E o movimento simples vai fazer o quê? Vai fazer teu personagem se mover pra direita ou pra esquerda a tua escolha. Um detalhe bem importante é que a carta que fica pra baixo, os jogadores não sabem qual é a carta que tu jogou pra baixo. Então, fica ali uma questão deles tentarem descobrir ou não saber. Vão ficar na dúvida qual carta tu botou pra baixo. E a terceira ação possível, pessoal, é jogar o quê? Um movimento especial. Nós temos essa primeira aqui, que é a chamada de salto longo, que o teu personagem vai se movimentar dois, porque normalmente no simples tu te movimenta um. Nessa aqui ele poderia se movimentar dois, por exemplo, vindo pra cá. Detalhe, ele é obrigado a poder fazer o movimento. Se tivesse só um espaço pra ele andar, vamos dizer que ele estivesse aqui nessa casinha, ele não poderia fazer, porque ele não tem dois espaços pra ir. Então, ele tem que ser obrigado a poder fazer esse salto longo aqui. Nós temos também o salto alto, que é o quê? Tu vai ir um pra cima e um pro lado. Então, por exemplo, esse jogador iria pra cá e pra cá. E, obviamente, depois ele cairia, mas eu vou explicar isso melhor pra vocês. Então, o salto longo o quê? É um pra cima e um pro lado. E aí tu escolhe. Ele poderia, por exemplo, saltar pra cá. Ele não tem como vir pra cá. Mas se ele tivesse, por exemplo, aqui, ele poderia. Se ele quer ir pra cá ou pra cá. Então, esse é o salto longo. Desculpa, salto alto. Esse é o salto longo e esse é o salto alto. Nós temos também a queda. O que a queda faz? O teu personagem cai da plataforma onde ele está reto. E aí ele vai continuar o movimento dele. Nesse caso, esse personagem ficaria aqui e ia parar aqui. Mas eu vou explicar melhor esses movimentos daqui a pouquinho. Então, esse aqui é a queda. Tu simplesmente baixa ele da plataforma que ele está. E, por fim, nós temos aqui a rotação. Que tu vai rodar 90 graus o teu personagem na plataforma que ele está. Então, eu poderia rodar ele assim, se eu quisesse. Ou eu poderia fazer ele aqui, que faria ele cair. E ele ia cair e vai aparecer aqui de novo. Já vou explicar. E, por fim, nós temos o Coringa. Que aí tu pode fazer qualquer um dos movimentos especiais à tua escolha. Pessoal, uma coisa bem importante. Se depois que tu fez teu movimento, o teu personagem não está sobre uma plataforma, ele cai em queda livre. Então, eu dei alguns exemplos ali, mas vamos explicar. Por exemplo, se eu usar aqui a queda, meu personagem vem pra cá, não tem nada. Eu tenho que cair com ele até ele encontrar o lugar. Uma coisa bem importante. O mapa é contínuo. Então, se eu cair aqui, eu saio aonde? Saio do outro lado. Por exemplo, se aqui eu uso um salto longo, o que vai acontecer? Eu venho pra cá e depois venho pra cá. Eu vou cair até encontrar uma plataforma. Então, isso é bem importante. Ele usa a gravidade. Lembrando, se eu estivesse aqui e fizesse uma rotação, eu tenho que cair. Eu caio do outro lado e vou parar aqui. Então, essa é uma coisa bem importante. E também tem importante essa questão aqui do tabuleiro ser contínuo. Por exemplo, se eu estou nessa casinha aqui e dou um salto alto, eu iria primeiro pra cima. Eu ia sair desse lado e depois eu ia pro lado, que ia fazer eu parar aqui. E aí eu vou cair. Ou seja, eu ia terminar meu movimento aqui nessa casa. Então, tem que cuidar dessa questão aí do que? Do trabalho ser contínuo. Tu sai de um lado e depois termina o movimento em um lugar. Outra coisa importante, pessoal. Se em algum momento tu baixou tuas cinco cartas, imediatamente tu puxa elas pra mão sem gastar a ação. Baixei a quinta carta, resolvo ela e aí reponho a minha mão. Então, se tu usar todas as cartas, tu não vai poder gastar uma ação pra recuperar elas. Muito bem, pessoal. Mas tem uma outra questão aqui que é o seguinte. O que acontece quando a gente passa por essas estrelas e pelos espaços onde tem essas marcas aqui? Pode acontecer alguma coisa ou até onde tem um jogador. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar o exemplo desse jogador aqui que se ele usasse a rotação, ele iria cair. Ele iria passar por essa estrela. Ele vai recolher essa estrela. E depois ele vai cair aqui e vai passar. Ou seja, sempre que tu passa por uma estrela ou termina no espaço de uma estrela, tu vai completando elas e vai colocando elas aqui. Tem espaço na carta pra tu ir colocando as estrelas. Se ele ganhar mais estrela amarela, ele vai colocando do lado pra que todo mundo possa ver quantas estrelas de cada cor cada um tem. Então, passou pela estrela, coleta ela. Agora, por exemplo, se depois que tu completou uma estrela, tem aqui esse marcador de rejogada e ele passa por ele, o que vai acontecer? Ele ganha um marcador de rejogada pra cada um que ele passar. Então, nesse caso, ele ia fazer isso aqui e ia ganhar também essa estrela que viria pra cá. Então, passou pelo marcador de rejogada, ganha uma rejogada. Tu pode ter vários desses, tá? Não tem limite. Se acabou os marcadores, tu simplesmente não pega se tu passar por um. Agora, se eu passar, por exemplo, por um espaço aqui, ó, passei, caí aqui, passei por esse espaço que estrela, nada acontece, eles servem apenas pra marcar onde começam as estrelas do jogo. Então, parou num espaço ou passou por um espaço do símbolo de estrela, nada acontece. Pode acontecer, pessoal, de um jogador passar ou parar num jogador, um lugar onde tem outro jogador. Ele ejeta esse jogador. O que acontece? O bonequinho do jogador volta pra ele, imediatamente. Além disso, ele recolhe todas as cartas que ele tivesse baixado. Por exemplo, se esse jogador tivesse algumas cartas baixadas, ele vai recolher essas cartas pra mão dele novamente. E o jogador que ejetou esse jogador, ele pode escolher. Ou ele rouba uma estrela daquele jogador, ou a ficha de rejogada dele, uma ficha de rejogada. A sua escolha. Pode escolher qualquer cor de estrela. E, sim, a gente pega e pega pra si essa estrela ou a ficha de rejogada. E tu pode ejetar mais de um jogador na mesma jogada. Tu não precisa parar. Se tu passar pelo lugar que ele tá, já está valendo que tu já ejeta ele. E, pessoal, se durante o jogo tu parar num espaço de porta, nada acontece. É um espaço normal, a não ser que tu pare num espaço de porta aberta. A única coisa que tu vai fazer é que tu vai movimentar o token de porta aberta para uma próxima porta. Sempre no sentido horário. E, por fim, pessoal, falta explicar a ficha de rejogada. Tu pode usar apenas uma por turno. O que tu faz? Descarta e joga na sequência. Tu pode baixar mais uma carta, né? Ou fazer uma ação, a tua escolha. Então é pra isso que serve a ficha de rejogada. E tu só pode usar uma por turno. Ah, e se tu recém pegou ela, também tu já pode usar ela imediatamente. E, pessoal, o jogo vai sendo jogado assim até que dê o start e fim de jogo. Como é que é o start e fim de jogo? Acabou a rodada, ou seja, se no fim da rodada, ou seja, o último jogador antes do primeiro jogador terminar sua rodada e tiver só um número certo de quantidades de estrelas, o jogo acaba. Numa partida de jogadores são quatro estrelas no tabuleiro. Nesse exemplo aqui de três a quatro são oito estrelas. E cinco ou seis jogadores são doze estrelas. Se tiver doze ou menos, oito ou menos, ou quatro ou menos, o jogo acaba e a gente vai pra pontuação. Pessoal, pontuação. Como é que funciona a pontuação? A pontuação é muito simples. Cada estrela vai valer um ponto. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Cada ficha de rejogada também vale um ponto e tu ganha pontos bônus por pares de estrelas da mesma cor. Então, vamos dar um exemplo aqui. Esse jogador teria um ponto dessa ficha de rejogada e mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, oito pontos no total. Mas ele tem um par amarelo, nove, e um par branco, dez pontos. Então, tu conta tudo e tu vê quantos parzinhos tu tem. Por exemplo, se ele tivesse aqui mais uma branca, que eu não estou enxergando, aqui, além do ponto dela, ele faria mais um par, mais um ponto extra. Quem tem mais pontos, pessoal, é o vencedor. Se der empate, quem tiver mais ficha de rejogada no final vence. Se ainda empatar, os jogadores dividem a vitória. Então, pessoal, essas são as regras do Gravity Superstar, um jogo infantil que agrada demais também os mais velhinhos. É muito bom jogar com as crianças. Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho